Boa noite galera, fazendo aqui um boxezinho, umas FitBip que eu comprei, PostNL, vamos abrir. Peliculazinha, comprei junto, ok, voice. Embalagem normal, vamos lá, vamos começar pela película. Peliculazinha normal, embalagemzinha também bem normal. Vamos lá agora para o aparelho em si. Vamos lá. 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 Aqui está. Bem bonito. Aqui não tem nada. Aqui é manual em chinês. Não tem nem inglês, porque a versão que eu comprei foi chinesa. E aqui é o carregador dele. E aqui é o carregador dele. Vamos lá. 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 Umas fit bip. Então é isso. Opa. Ligou. Ligou. Tá em chinês, claro. Mas o resto dessa história é para um outro vídeo. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.